O programa a seguir é livre para todos os públicos. Então é hoje que você vai me ajudar e vai me ensinar como conseguir muito diamante. Hoje eu vou te ensinar como ficar overpower igual eu estou, muito poderoso. Eu quero muito ficar igual você, mas antes então eu vou colocar minha roupa de mineração aqui. Olha minha picareta. Nossa, que picareta boa. Então, acho que é o melhor lugar. Então, olha só, você quer conseguir muito diamante. Ei, não é com picareta que quebra madeira. É com machado, olha. É que eu não tenho. Ah, tá. Você não tem? Eu só tenho tochas e uma picareta de ferro. Tá bom, vem aqui então, vamos nessa caverna aqui, olha só. Tem uma caverna por aqui, tá vendo? Você trouxe tochas, né? Eu tenho tochas. Então vem, vem. Vem cá, desce aqui. Você já foi numa caverna dessa antes? Não, desse tamanho aqui não. Ó, pode descer, mas cuidado com os monstros, viu? Hum, pode deixar. Você trouxe o espado, pelo menos, né? Não, eu só tenho picareta. Ó, vem pra cá, aqui tem ferro, ó. Esse daqui é o minério de ferro, tá vendo? Ah, então com ele eu posso fazer uma armadura de ferro também. É, você pode fazer uma armadura de ferro, mas ela não é muito boa. Hum, tem mais aqui, ó. Isso, não, isso aí não é minério. Ah, isso aí sim. É minério de ferro. Sim, sim, você pode pegar. Você precisa de 24 minérios de ferro pra poder fazer uma armadura. Hum, sabe o lugar que deve ser bom pra minerar? Aonde? Deve ser naquelas, ai, eu não sei como que chama. É, aqueles buracos bem gigantes, aquelas valas assim que... Ah, ravina. É, ravina, ravina. Ravina deve ser um bom lugar também, né? Não, ravina é um excelente lugar. Ó, vem pra cá. Vamos sair daqui então e eu vou te mostrar a ravina que eu conheço, tá? Uhum, tá bom. Vem cá, vem cá. Ó, vem por aqui. Aí você desce aqui, tá vendo? Uou, tô vendo. Ó, aqui tem uma ravina, tá? Olha o tamanho dela. É, essa daqui é muito grande. É muito grande. Tem muito minério aqui, não tem? Não, aqui é o lugar onde mais tem minério, sabia? Hum, mas como que eu vou voltar agora? Não, você volta subindo pela água, ó. É só subir assim, ó. Hum, entendi. Mas eu não tô encontrando... Tem vários outros minérios, mas raro que ferro também, né? Não só o ferro. Não, tem o diamante. Ah, diamante. Olha, encontrei o diamante. Não, não encontrou não. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vem aqui, estou aqui na lava da ravina. Desce aqui. Tá, eu tô vendo. Aonde que tá o diamante? Deixa eu só ver, eu quero só ver se é diamante. Ah, isso daí é diamante mesmo. Não! Que graça! Você foi... É novato, é muito novato na mineração mesmo, né? Você foi enganado. É um diamante troll. Olha, tá muito leve esse diamante, parece que ele tá oco. É um diamante troll, olha só. Deixa eu te mostrar de novo, ó. A gente coloca assim, ó. Eu acho... Não, não faz isso. É tipo um diamante que tinha aqui. E daí vem a formiga e come o diamante e faz tipo um ninho, é tipo isso. Isso, mas olha só. Vem cá, me segue. É que essa caverna aqui não é uma caverna muito boa, sabe? Eu gosto mais da ravina aonde eu tenho a minha casa. Me segue aqui. Hum, interessante. Eu nunca fui na ravina da sua casa. É, eu acho que você nunca foi na minha casa, né? É, eu só fui na parte de cima. Lá embaixo eu nunca desci. Então tá, a gente precisa voltar pro vilarejo. E aí eu vou te mostrar aonde é a minha casa. Ó, vem pra cá. Tá me seguindo, né? Tá me seguindo. Vamos voltar pela caverna? Isso, pela caverna. Ó, a gente sobe por aqui. Você tá me seguindo, né? Tá bom, tá bom. Ó, aqui então é a nossa casa, né? A nossa casa não. A sua casa, a sua vila, não é? Sim. Isso. Então o meu vilarejo, a minha casa fica aqui, ó. Descendo essa escada. Descendo a escada, vem. Desce as escadas. Nossa, não tem nenhum corrimão aqui? Né, uma proteção? Não, não tem. Porque somos mineradores, né? Ah, entendi. Mas você é ferreiro também, né? É, eu sou ferreiro. Olha só, essa é a minha casa. Nossa, que casa legal. O que é isso aqui? Não, não pisa aí não. Senão vai dar choque. Nossa, eu ganhei experiência. Você tem uma fábrica de experiência? É, eu tenho uma fábrica de experiência. E também, olha só, eu tenho todos esses encantamentos pra poder deixar você overpower. Nossa. Olha o tanto de arma. Como você conseguiu o tanto de diamante? Sério? Ah, minerando, né? Eu tenho muito diamante. Mas eu não sei encantar itens ainda, porque eu não sou ferreiro. Você que vai ter que encantar. Você quer uma armadura de diamante pra você? Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa. Tá, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui uma armadura inteira pra você. Agora eu vou pegar um pouco de experiência. Uhum. Nossa. Mas o primeiro encantamento vai ser o quê? Que dá em quebrável? Que deixa a armadura mais forte. Isso. O primeiro encantamento... O primeiro encantamento a gente vai colocar uma proteção 4, tá bom? Ah, a proteção 4 é no machado. Não, a proteção 4 é no peitoral, no capacete, na calça ou na bota, tá? Aí a gente fica com proteção a mais, é tipo isso. É, você fica com proteção nível 4, que é a proteção mais forte que existe. Como que você consegue esses livros e depois junta na armadura? Ah, isso aqui é muito difícil, porque o livro a gente tem que encantar ele. Então eu tenho a minha mesa de encantamento, que tá atrás dessa parede aqui, só que ela é muito secreta e você não pode contar pra ninguém, tá bom? Tá. Porque só eu tenho essa mesa de encantamento. E aí o que que eu faço? Eu crio livros e aí eu pego a experiência no meu gerador de experiência e aí eu vou na minha mesa de encantamento e encanto até vir os melhores encantamentos do Minecraft. E daí você coloca a armadura, o livro em cima e martela, e daí ele junta. Isso, só que olha só, quando você abrir esse baú, tá vendo? Esses aqui são os melhores encantamentos que existem no mundo inteiro. Nossa, então você ficou muito tempo pra conseguir eles. É, só que eu sei como é que faz pra ter fácil, né? Então por isso que eu tenho um monte. Olha só, eu tô encantando aqui já a sua armadura com proteção 4 em tudo, tá bom? Tá. Tá ficando muito boa, olha só, você quer testar ela só com proteção 4? Mas e esse inquebrável aqui, pra que que serve? Então, o inquebrável, ele serve pra poder aumentar a durabilidade da sua armadura. Hum, então demora mais pra desgastar. Isso, olha só, eu tô multiplicando a sua armadura aqui. E vai ter na armadura inquebrável também? Vai, vai, pega aqui, dá uma olhada. Nossa, eu vou poder tirar a minha armadura de cura. Uuuu, eu já tô muito bonito, ó. É, só que você ainda não tá poderoso. Você só tá com proteção 4. Hum, então precisa de mais encantamentos, né? É, exatamente. É, isso, olha só. Eu vou pegar um pouco mais de experiência agora. Deixa eu pegar aqui, bastante experiência. Você viu que parece que tem um bolo de experiência em volta de você. É, porque é muita, né? Olha, parece que tem alguma coisa em volta de você. Isso, parece que tem abelha em volta de mim, né? É. Olha só, agora eu vou colocar o inquebrável 3 em tudo, tá bom? É, eu posso fazer uma coisa aqui também? O que que você quer fazer? Colocar uma fornalha aqui na sua casa pra derreter os meus minérios de ferro. Ah, pode ser, pode ser, tá? Ó, então vamos lá. E ferro também usa, né? Vai, usa, usa sim. Ó, vou colocar aqui inquebrável 3. Aqui, inquebrável 3. Acho que ele... Aproveitar que ele não tá vendo. Ó, para, 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 para. Eu vou precisar de uma experiência. Eu queria ver como que era. Não, me atrapalha. Eu preciso fazer aqui os meus experimentos. Tá. E agora... Como que tá a minha armadura? Eu vou colocar aqui a última parte dela. Olha só, por enquanto a sua armadura ficou assim, pega aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Proteção 4 e quebrava o 3 em tudo. Isso mesmo. Ah, essa daqui é uma armadura ruim, tá? Eu vou jogar lá fora. Aqui, pronto. Essa armadura eu não vou usar. Eu preciso de ferramentas. Não, não, não. Espera, ainda tem mais algumas coisas aqui que a gente precisa fazer. O quê? Como, por exemplo, você precisa ter uma boa picareta, uma boa espada e também um bom machado. Isso, e uma boa pá, não é? Aham. Para isso, eu vou equipar com eficiência nível 5, que é a eficiência mais forte que existe de todos. Mas o que faz esse tal de eficiência aí? Ela deixa a sua picareta de diamante, que é o melhor item que existe no Minecraft, um milhão de vezes mais rápida. Nossa, então todas as ferramentas que tiver eficiência vai ficar rápida. Vai ficar muito rápido. Eu quero só ver, eu quero só ver. Então encanta ali. Só que tem uma coisa que é diferente. Eita, olha quem tá aqui. Sabe o que é diferente? Não, não derrota ele. Ai, que que era isso? Olha só, você sabe que é uma espada de diamante, não sabe? Aham. E você sabe que a espada de diamante é a espada mais poderosa do mundo, não é? Sim, e ela dá 7 de dano e não existe mais forte. Agora, imagina você com uma espada de diamante com sharpness 5. O que é sharpness o quê? O que é isso? Sharpness 5 é como se fosse a afiação da sua espada. Ela vai ser a afiação nível máximo. Então, ela vai dar mais dano. Ela vai dar muito mais ataque pra você. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer mesmo? Aham. Então tá, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, o que você tá fazendo aí? Ah, ele tava entrando na sua casa. Vai que ele entrava no baú e daí você abriu o baú e pô, ele pegava em você. Não, não, não acredito que você fez isso. Olha, eu estou pegando aqui o meu sharpness 5 e agora eu vou te ajudar fazendo aqui essa espada, ó. Sharpness 5 e também inquebrável 3. Espera, quantos de ataque você falou que tinha a espada? A de diamante normal aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela tem 7 de ataque. Ah, 7 de ataque. Então tá bom. Pega aí. É. Deixa eu ver. Dá 13 de ataque. Quase 14 de ataque. Você acredita? É, me ataca. Já que, vamos fazer um teste. É, eu tenho a armadura de proteção, né? Não, pode ficar com essa espada, eu tenho a minha. Então, ó. Antes aqui, me ataca normal. Só, sem circular, sem nada. Só um ataque. Fiquei com 3 corações. Nossa! Agora, espera a minha vida voltar. E daí, eu vou querer que você me ataque. Porque, se essa armadura vai funcionar mesmo, é agora. Com a melhor espada contra a melhor armadura. Enquanto a sua vida recupera, eu vou encantando aqui a picareta. Ai, faltou encantamento. Espera só um pouquinho. Eu preciso pegar aqui. Tá. Aqui. Não, de novo não. Ah, não. É, toma invasão. Você tem que passar veneno aqui. Toda hora você fica derrotando esses monstros de peito. Mas eles estão vindo na sua casa. Sua casa vai ficar toda fedida. Não, você que tá fazendo isso. Olha só. Se você continuar fazendo isso, eu não vou te dar suas ferramentas. Tá, parei, parei, parei. Aqui, pronto. Agora eu vou pegar eficiência 5 no machado. Vou colocar também em quebrável 3. Uh, tá muito poderoso. Vou pegar aqui agora também em quebrável 3 de novo na pá. E pra finalizar, a gente vai pegar eficiência 5 em tudo. E pronto, pronto. Tá tudo prontinho. Pode pegar. Pega aí, pega aí. Deixa eu ver. Olha só. Nossa, é tudo eficiência inquebrável. Eu posso te dar uma espadada? Vai, pulando, pra dar mais dano. Eu perdi meio coração. Ai, ai. Você gostou da sua armadura que eu te dei? Eu gostei. Agora eu quero testar. Olha a velocidade que eu quebro. Eita. Eu quero testar instantaneamente. Uh, é muito poderoso. Eu estou muito forte. Eu fiquei overpower. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Você está overpower no Minecraft. E esse é o único jeito que existe de ficar overpower. E é um jeito que só eu sei. Nossa. Agora eu também estou overpower. Aham. Você também está overpower. E... Bom, pessoal. Hoje eu deixei o Loppers overpower no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.